Música Nobres amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos ao pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Query Nevelar. Agora, de segunda a segunda, de domingo a domingo, temos a felicidade de nos reuni-los. E hoje, terça-feira, é uma alegria redobrada em podermos juntos pegar alguns minutinhos do nosso dia, seja de manhã, de tarde, de noite, para meditarmos em torno de uma frase, de uma história, de um pensamento, e estamos, recentemente, estamos vendo o livro Passos de Luz, volume 1, de minha autoria. Porém, os seus direitos autorais pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e tem a finalidade de ajudar nas suas atividades assistenciais. O capítulo de hoje é o 39, que intitula Pensamento. Quais os seus pensamentos? É uma pergunta ingênua, é uma pergunta simples, é uma pergunta direta, é uma pergunta que tanto o sábio, quanto o ignorante, em determinados aspectos, tem condições para responder. É uma pergunta para cada um de nós. Os pensamentos que nutrimos, os pensamentos que alimentamos, os pensamentos que criamos, os pensamentos que damos vida. André Luiz nos conta no livro No Mundo Maior, por exemplo, que o pensamento tem cor, o pensamento tem vida, o pensamento possui cheiro. Então, nós percebemos que não é simplesmente pensar. Eu posso ocultar o meu pensamento de um outro encarnado, mas eu não oculto os pensamentos dos Espíritos. Eu posso passar uma ideia a uma pessoa e, na realidade, estar pensando outra coisa. Mas os Espíritos, penetrando em nosso pensamento, eles compreendem. Muitos podem perguntar assim, mas olha, se o livre-arbítrio é o direito de eu escolher, por que os Espíritos penetram em meu pensamento? Isso é muito simples de ser respondido. É igual um computador. Nós podemos proteger o nosso computador, colocando um antivírus, colocando uma senha, nós vamos deixando ele mais seguro. Para eu deixar o meu pensamento mais seguro em torno dos Espíritos que me acompanham, quanto mais eu elevar o meu pensamento em bondade, caridade, amor, fraternidade, menos Espíritos ociosos, malfazejos, brincalhões estarão ao meu lado. Agora, se eu não filtro o que eu penso, se eu não faço uma higiene mental através de uma prece, seja você espírita, católico, protestante, umbandista, o que quer que seja, prece é prece, cada um faz do seu foro íntimo, se eu não faço a minha higiene mental tão necessária quanto escovar os dentes quando acorda, como arrumar o cabelo, como trocar de roupa para não ir trabalhar de pijamas, se eu não faço isso com os meus pensamentos, daqui a pouco eles me dominam. Aí vem os pensamentos de vingança, os pensamentos de ódio, os pensamentos de separação, os pensamentos de revide, os pensamentos de duelo, os pensamentos de revolta, os pensamentos mais esdrúxulos. Então eu preciso compreender o que eu penso, o que eu alimento, o que eu desejo, porque às vezes eu sou indicado por um espírito brincalhão e eu passo a dar vida ao pensamento sugerido pelo espírito. Então é muito sutil, o pensamento é muito sutil, ele nasce e aquilo pode criar formas dentro de nós mesmos. Então precisamos analisar que não é tudo o que podemos pensar, não é tudo o que podemos alimentar, nem tudo nos convém. Já nos dizia Paulo, pensemos nisto, mas pensemos agora. Legenda Adriana Zanotto